Descobra Cobra, cobra Cobra, 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 bruxa O que é isso menino, tu tá ficando doido, é? Eu tô assistindo o Big Brother, mãe Eu já disse menino, que eu não quero tu assistir isso Que tu fica doidinho do teu juízo Essa é a bruxa, mãe da Carol Bruxa, 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 bruxa Bruxa, bruxa Passa, Juquinha, vou cortar agora Que eu não quero você assistir isso, vai Sube daqui, sube daqui agora, vai menino, passa Ai mãe, eu queria assistir um BBB Deu-me livre que eu não quero esse menino assistir nesse programa Não, é um monte de briga Pra esse menino tá doidinho aqui dentro de casa Deu-me livre E aí